Música Muitas vezes perguntei pra Deus O que ainda não aconteceu? Tudo o que ele me prometeu Cansado e desanimando O tempo de espera teve frio Eu amo o nome, isso quer que eu amo E quase que é só louco, não é dó Mas na rua, a água, a água diz Esses pensamentos que pode amar por Deus Maiores e maiores Bem maiores que os meus A rua, a água, a água diz Esses caminhos são maiores Maiores e maiores Bem maiores que os meus É terminar as minhas A rua, a água, 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 a água e a água Pra você caminhar Tu pés da pista a guerra E diz que eu nem preciso lutar Pois tu tens como um caralho Tu tens como um caralho Mas a tua palavra diz Seus pensamentos são maiores Seus pensamentos são maiores Bem maiores que Deus A tua palavra diz Seus pensamentos são maiores Seus pensamentos são maiores Bem maiores que Deus Seus pensamentos são maiores Seus pensamentos são maiores E o povo mereceu Seus pensamentos são maiores Ele não viu pelos olhos tropais Ele não viu pelos espirituais O exército enxergou Ele viu a lenda pela dor Pra viver além dessa situação Sei que nunca me abandonou 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 O mar de Deus, o amor dessa luta Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Sei que nunca me abandonou Para viver além dessa Onde eu doer A capa pode esquecer não E que mama, que coma e não se me doer Não esquece de esquecer deles Eu sou da minha Não me esqueço da ti Eu me lembro da promessa que eu te fiz O Senhor está dizendo Eu vou cumprir Tua palavra Sou maior Maiores e Maiores É Maiores que os rei Maiores e Maiores Maiores e Maiores É Maiores que os rei Aplausos Música Música Amém. Amém.